12 de julho de 1942. Querida Kitty, sim, acho que é um bom nome pra um diário. Espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém. Deixa que eu abra a porta, mamãe. Pois não? Tem uma notificação para o Sr. Frank. Assine aqui. Pronto, já assinei. Obrigada e passe bem. Quem era, minha filha? Um guarda, mamãe. Um homem mal encarado. Trouxe uma carta pro papai. Carta? Deixe-me ver. Ah, meu Deus! O inferno começou. O Sr. Frank chega em casa. Pai, chegou uma carta pro Sr. hoje. Quando ele abriu a carta, e leu, ficou apavorado. Rápido, peguem o máximo de roupas que puderem. Vamos sair daqui imediatamente. Pra onde vamos? Vamos ficar um longo tempo em um esconderijo. Meu querido diário, vou chamar esse esconderijo de anexo secreto.